A vereadora Cida Pedrosa proferiu o primeiro discurso enquanto parlamentar na Câmara do Recife. Durante reunião remota, ela analisou os desafios atuais e afirmou os compromissos assumidos com o mandato. Sinto-me honrada em estar na casa de José Mariano e saber que sou uma das primeiras artistas a ocupar esse espaço, representando o povo do Recife. Essa honra ainda é multiplicada pelo fato de pertencer ao mesmo partido que elegeu, há 70 anos atrás, a primeira mulher vereadora do Recife, a operária Júlia Santiago. Eu sou a segunda mulher comunista a ocupar uma cadeira nessa casa legislativa e este mandato pretende ser uma tribuna aberta para a construção de uma cidade mais justa e ambientalmente sustentável, para a luta por direitos das trabalhadoras e trabalhadores e, em especial, para as mulheres, para os negros e negras, para a população LGBTQIA+, para os e as artistas. Estou ansiosa, mas não assustada com o desafio. Como Rosa de Luxemburgo, mais uma mulher socialista que tenho como referência, acredito que só se aprende a nadar na água. E nadaremos. Nadaremos de braçadas largas para alcançar mais dignidade para a classe trabalhadora, para nos perfilarmos nas lutas de enfrentamento e controle ao racismo, e combate ao racismo e contra todo tipo de preconceito. por mais igualdade entre homens e mulheres, mais inclusão para negros e negras, mais respeito para o segmento LGBTQIA+, pelo direito à liberdade religiosa, mais valorização para os artistas. Somos aqui. Não. Não. hir者. Tchau.